O que é o que é? É sabor de chocolate, muito crocante, nutritivo e te dá energia de montão! Ah, essa é fácil! É Nescau Cereal! Acertou! E no programa de hoje eu vou te ensinar 3 maneiras super legais pra você preparar o seu Nescau Cereal! Então, vamos pra receita? Bora! Olá, eu sou a Miriam, culinarista da Nescau Cereal! E a sua vida, ajudante oficial no vídeo de hoje! No programa de hoje eu vou ensinar 3 maneiras bem legais de você consumir o seu Nescau Cereal! Depois eu quero que você me conte qual é o seu preferido! Hoje é o seu meu, mas eu só vou contar depois! Então, pra começar o dia com a energia de Nescau Cereal, vamos pra receita? E vamos começar pela mais preferida de todos, que é... Com leite! Igual o nosso café da manhã lá em casa, não é? É! Eu vou começar colocando o Nescau Cereal, que são 30 gramas! E o legal é que as bolinhas de Nescau Cereal, mesmo com leite, continuam super crocantes! Então, bora comer? Bora! Mãe, eu adorei esse jeito de comer! Ai, que legal! Então vamos pro próximo? Vamos! Vamos ensinar mais um jeitinho pro pessoal? Vamos! Vamos colocar mais sabor no nosso Nescau Cereal! O que é o que é? É de bebê e você costuma sempre levar na sua lancheira pra escola! Hum, é iogurte! Acertou! Hum, posso preparar o meu co-iogurte de morango? É claro! Vamos lá? Vamos! E a gente vai começar colocando 30 gramas de Nescau Cereal! E você pode me ajudar colocando o iogurte! Que barco! Hum, dá pra cara boa! E agora vamos experimentar? Vamos! Essa foi mais uma dose de sabor e energia, mãe! Então vamos pra próxima? Vamos! E antes de ir pra próxima receita, a Duda tem um recado super importante pra gente! É isso mesmo, mãe! Se você já está assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho! E você comenta aí qual o seu jeitinho preferido! Duda, tá pronta pra mais uma charada? Sim! O que é, o que é? É rico em vitaminas e fibras e faz muito bem pro nosso organismo! Hum, só podem ser as frutas! Acertou! E como eu te conheço bem, eu trouxe as suas frutas preferidas, que é a banana e o morango! Então vamos começar! Você pode ajudar a descascar! Depois de eu cortar meia banana, agora eu vou precisar colocar quatro morangos! Você me ajuda? Sim! E agora a Duda vai colocar o Nescau Cereal! Aqui eu estou usando o iogurte natural, mas você pode usar o iogurte de sua preferência! E pra finalizar, eu vou decorar com as frutas! E a Duda vai me ajudar! Nossa, tá ficando bem bonito! E olha que bonito que ficou! Vamos experimentar? Bora lá! Esse foi o jeitinho mais nutritivo, né mãe? É isso aí! Nossa, Duda, ficou tudo uma delícia, não é? Aham, eu amei nossos três jeitinhos de comer Nescau Cereal! A minha dica é, use frutas diferentes e iogurtes variados! Assim você vai ter várias opções pro seu dia a dia! Ah, Duda, lembrei, você esqueceu de falar qual que é o seu preferido! Mãe, agora é sua vez de adivinhar! Ah, te conhecendo bem, só pode ser o leite! Acertou! E se você tiver algum jeitinho diferente, deixa aqui nos comentários pra gente saber! É, chegou a hora de dar tchau! Mas não fique triste não, porque a gente vai ficar com um tchau cheio de... É de Gia! É de Nescau Cereal! E beijos e até o próximo! Deixa com a Miria! E com a Duda também! Então, beijos e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho